E aí galera, enfim 2018 chega ao fim, 2018 passou como uma bala, como um foguete e esse período aqui do ano é bom a gente começar a se perguntar né, o que eu fiz nesse novo ano, esse novo ano de 2018, o que que eu fiz durante esses 365 dias? E é bom a gente fazer essa retrospectiva pra gente começar a fazer um planejamento para 2019. A minha pergunta também pra você é, você quer que 2019 seja igual 2018 ou não? O que você quer fazer diferente? É bom a gente fazer esse momento de reavaliação, o que eu fiz em 2018 que eu não quero fazer em 2019, o que eu fiz em 2018 que eu quero aperfeiçoar para 2019, o que eu prometi de 2017 para 2018 que eu não consegui cumprir, mas eu vou cumprir em 2019, pra gente começar o ano com pé direito, começar o ano com metas, com planos, pra que dessa maneira a gente atinja todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos e objetivos. Então eu fico aqui e deixo essa dica pra você, se inscreve aqui no canal e vamos fazer o bem. Deus te abençoe e não importa como está a sua vida, nós podemos ir sempre mais a noite.